Treinadores, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar pokémons através do QR Code, QR Code, né? Dá pra pegar vários pokémons, pokémons de vento, pokémons shine, pokémons lendários, vários pokémons, é só procurar o código certo deles que dá pra pegar. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz, então vamos lá. Primeiro você vem aqui no navegador de internet, abre seu navegador, vai em configurações, limpa seu histórico, deleta os cookies, aperta em ok. Foi? Ok. Vai pro Home Menu e abre teu jogo do pokémon. Funciona no Omega Ruby, Alpha Safira, Pokémon X, Pokémon Y, ok? Você abre seu PC. Box 1, você deixa livre. Deixa livre teu box 1. Opa. Mandaram a mensagem. Deixa livre seu box 1, viu? Porque se der algum bad egg, se der bad egg, não vai transformar seus pokémons em ovos, viu? O que é um bad egg? Bad egg é um hack mal feito que transforma os outros pokémons em ovos. Ou seja, se tiver outros pokémons no box, eles vão virar ovos. Ou seja, se der bad egg, se der o ovo mal, o ovo ruim, você desliga teu jogo. Desliga teu jogo, coloca de novo que ele não vai tá mais lá, viu? Então, a gente sai aqui, recapitulando o box 1 vazio. Sem nenhum pokémon no box 1. Sai. Fica em frente ao PC. Salva. Vai pro home menu. Aí, foi. Então, eu vou ensinar aqui, eu vou pegar, no caso, um Volcanion Shine. Porque eu costumo pegar pokémons que são difíceis de conseguir mesmo, por troca, que ainda não foram liberados. Enfim, pokémons de evento, eventos passados, né? Então, vou mostrar como pega o Volcanion. Aí, vou deixar claro antes. Tem risco de deletar o save? Alguns tem. Alguns tem, viu? Então, não aconselho vocês ficarem pegando direto todos os códigos que vocês verem pela internet. Cuidado. Mas, esse que eu tô falando, olha. Volcanion, Rupa, Dianse. Esses, não tem risco, ó. Meu pokémon Omega Ruby, tá tranquilo. Tá sem bug. O save tá normal. Não deu bad egg. Se der bad egg, vai na hora. Não vai aparecer o pokémon. Vai aparecer um ovo. Um ovo com pokerus e dúvida no nome. Não vai ter nem egg no nome. Vamos lá. Aí, depois que vocês saírem, não fecha o jogo. Vai pro home menu, ó. Aqui, ó. Aperta LR pra iniciar a câmera. Iniciar a câmera. E a câmera do meu celular é horrível. E eu espero não estar abafando o áudio, né? Opa. Clica aqui, ó. Pronto. Vai ficar essa imagem. Aqui. Eu aconselho que vocês baixem a imagem. Ou então, abra. Porque o fundo tem que ser branco pra ele poder ler. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pausa, porque esse daqui é meio complicado de enquadrar, viu? Tchau. Pronto, pessoal. Pronto. Aí, ó. O Volcânion não foi. Tava ruim pra ler. Então, vamos Rupa. Rupa Shine. Clica em OK. OK. Se precisa, tá conectado com a internet, viu? Vai entrar em um site aqui de distribuição de Pokémon. Olha aqui, ó. Distribution. Vai dar erro, viu? Sempre vai dar erro. Sempre quando você entrar, vai dar erro. No meu, pelo menos, sempre dá erro, ó. Houve um erro, nananana, não se preocupa, não. Não dá nada. Abre seu jogo de novo. Vai lá no box 1. E veja o acontecimento. Aí, ó. Rupa Shine. Rupa Shine. Valeu? Isso aí, pessoal. Aproveitem com moderação, viu? Com moderação. Tchau.